Tu és o meu Senhor Teu cuidado me surpreende Tira-me do pó e me unjas com um óleo de alegria Renova as minhas forças e me faz voar Dá-me tuas asas, tô voando Quero voar Dá-me tua visão, quero ver além do natural O sobrenatural em mim Dá-me tuas asas, tô voando Quero voar Dá-me tua visão, quero ver além do natural O sobrenatural em mim O teu tempo é o melhor tempo Da vontade em vez da minha Eu não quero mais correr O teu tempo é o melhor tempo Da vontade em vez da minha Eu não quero mais correr O teu tempo é o melhor tempo Da vontade em vez da minha Eu não quero mais correr O teu tempo é o melhor tempo Da vontade em vez da minha Dá-me asas, é tempo de voar Dá-me tuas asas, tô voando Quero voar Dá-me tua visão, quero ver além do natural O sobrenatural em mim Dá-me tuas asas, tô voando Quero voar Dá-me tua visão, quero ver além do natural O sobrenatural em mim Dá-me tuas asas, tô voando Quero voar Quero voar Quero voar Dá-me tua visão, quero ver além do natural O sobrenatural em mim Dá-me tuas asas, tô voando Quero voar Quero voar